Água de lava, limpa e purifica, leva o que é ruim, traz pra dentro amor. Água de Oxum, pedra de Xangô, leva o que é ruim, traz pra dentro amor. Corpos Híbridos, essa oficina aqui na cidade de Paraty, me trouxe esse lugar dessa potência, que é você estar em diálogo com quem você é, o que você quer, esse lugar que está entre o ritual sagrado, profano, esse lugar que você está dialogando entre a tradição e a contemporaneidade. A gente mergulhou nos diferentes ritmos, que tem o tempo, que tem o contratempo, que não tem só na África, que tem aqui, que tem no Brasil, que tem na América Latina inteira. Então eu senti aquela liberdade de entender, e que não é só, porque é um corpo híbrido, né? Então não é só aquele corpo que a gente vê que foi aquele passado, aquela raiz ancestral. É aquela ancestralidade, que é uma imensidão, mas também é aquilo que a gente vê no futuro, que é aquela coisa que a gente não entende ainda, e que a gente tem dentro, mas que é uma mistura das duas. A criança não brinca de brincar, a criança está presente na brincadeira. E a gente adulto, quando brinca, a gente também está presente nessa brincadeira. se conectando com a nossa criança e saindo todos os dias, assim, com esse espírito leve, com esse espírito gostoso de ter brincado, de ter suado, de ter experimentado coisas novas, de ter reconhecido coisas que a gente nem sabia que a gente já tinha aqui, por sermos brasileiros, né? Então assim, foi bem especial. Através de la matriz, de la motriz, de la brincadeira, desse cuerpo híbrido, que permite um desplazamiento, um entrelace de desequilibrio, que nos permite ter um processo maior em crescimento, tanto internamente, espiritualmente, como no corpo. A gente trouxe um pouco dessas matrizes, dessas tradições, e a partir dessa memória, dessa história, dessa vivência, desse corpo, né? De cada um, cada um trouxe as suas motrizes. E a ideia é que cada um leve essas sementes para as suas vidas, sejam artísticas ou não. Mas que a gente consiga, a cada dia, perceber a abundância que a gente tem e ver a natureza como algo que está dentro da gente. Música Música